Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo de agora Vou jogar um rodlock no celular Então agora, Ragdoll Engine Ragdoll Engine Ragdoll Engine Então vamos lá com Ragdoll Engine Ragdoll Engine Ai meu Deus, saiu do jogo Eu estou jogando rodlock no celular Então vamos E E Eu fui lá para baixo Isso é para mim Eu tenho, ele tem 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 Uhu, uhu, deu, deu Raminho 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 Olha só, ela ainda vai cuidar Olha só, ela ainda vai cuidar Ela quer passar Aaaaaaah Cuidou Tîne Dei Yoruborus Dei Ai Ragdoll Engine Para Cuidado 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 Ai Não AMar Lucas Não Ai Ai Cuidado Cuidado Tchau